Já tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada Pra perder o sentido não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr, pois Olha o vaqueiro magoado, tá com o peito rachado Vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Olha o vaqueiro magoado, tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado O nome da liga Chama Daniel Meu parceiro Carlinhos Magnata Que composição meu rei Rústas Ferroque Divulgações é o nome dele É, já tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada Pra perder o sentido não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr, pois Olha o vaqueiro magoado, tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Olha o vaqueiro magoado, tá com o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado O nome da liga A paixona Dona e Teclas Isso é a pisadinha do vaqueiro Mas vamos pra galera do meu sítio uma olhadinha A terra do vaqueiro